Seja bem-vindos para mais um vídeo do canal Dicas Verde. Tudo bem com vocês? Um chazinho antes de dormir pode trazer alívio de tantas coisas e te ajudar com vários desconfortos. Pode te ajudar a fortalecer a imunidade, fortalecer seus ossos, cuidar da sua saúde digestiva, do seu sistema respiratório, do seu sistema urinário, aliviar vários tipos de dores e ainda proporcionar a saúde ideal para a sua pele. Esse chá parece ser excelente, não é mesmo? Por isso você vai aprender ele hoje, aqui no nosso vídeo. Para esse chá vamos precisar de dois ingredientes muito simples. Mas antes quero pedir para você já deixar o seu like, um comentário positivo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também, dessa forma você recebe um aviso de que tem vídeo novo no canal com mais uma Dica Verde incrível. O primeiro ingrediente é a salsinha. Vamos utilizar cerca de três colheres de sopa de salsinha. Pode ser a seca também. Eu estou aqui com a fresca e para separar a quantidade que preciso, preciso cortar ela. Me fale aqui como você utiliza a salsinha aí na sua casa. Além de usar ela nesse chá, eu gosto muito de acrescentar ela como tempero. Podemos encontrar a salsinha fresca, desidratada e até mesmo em pó, o que pode ajudar muito na hora da gente conseguir usar ela com mais frequência, pois dessas formas ela não costuma estragar com facilidade. Para quem não sabe, a salsinha pode ser um aliado para quem possui asma ou alguma outra condição respiratória, que tem sido um maravilhoso tratamento relacionado ao risco de vários sintomas da asma. Enquanto os outros compostos da salsinha podem ajudar a combater a infecção bacteriana e a eliminação do catarro e do muco. A alta concentração de vitaminas C e A presente na salsinha pode ajudar ele a fortalecer a nossa imunidade, estimular a produção de glóbulos brancos e atuar como um excelente antioxidante no combate dos efeitos dos radicais livres. É uma excelente maneira de melhorar a circulação e prevenir a anemia. O ferro é uma das partes mais importantes na hora de ajudar a produzir os glóbulos vermelhos, o que pode ajudar a levar o sangue oxigenado já direto para as células. Uma fama que o chá de salsinha tem é que ele pode ser um excelente diurético, o que torna ele excelente para ajudar a eliminar a várias toxinas, que pode prejudicar o nosso organismo. Ele estimula a mixão e a limpeza, principalmente da bexiga e dos rins. Por isso que se você é uma pessoa que sofre frequentemente com infecção urinária, o chá de salsinha também é excelente para ajudar com essa situação. Agora, esse restante aqui de salsinha eu vou guardar para me utilizar como temperinho para minha próxima refeição. Aqui eu já separei as três colheres de sopa, não iremos levar a salsinha no fogo, ela vai ficar aqui esperando o chazinho. Já está aqui as três colheres de sopa de salsinha picadinha, a gente não vai levar ela no fogo, a gente vai colocar água quente aqui. Mas, enquanto isso, vamos falar do nosso segundo ingrediente. Vamos deixar ela aqui de canto e vamos começar a falar do cravo. Vamos usar cerca de oito cravos da Índia. Se você tiver ele em pó, use uma colher rasa de chá de cravo da Índia em pó, ok? Me fale aqui nos comentários o que você acha que o cravo é. Se você acha que ele é um botão de uma flor, uma semente, o talinho de uma flor, deixe aqui nos comentários. Vou amar ver a resposta de vocês. Ele é bem pequenininho e eu já vi várias pessoas não saber o que ele é. Já citei isso em alguns outros vídeos. Se você assiste todos os meus vídeos, você sabe o que ele é. Encontramos no cravo um potente composto chamado Ilginol. Ele possui ação antioxidante, anti-inflamatória e, por conta disso, pode ajudar muito a melhorar a saúde dos nossos órgãos, principalmente do fígado. Segundo alguns estudos, os compostos dos cravos da Índia, junto com o Ilginol, podem inibir a proliferação de células ruins hepáticas, o que pode ajudar em uma proteção do tecido hepático. Sem contar que ele pode estimular a função do nosso fígado e diminuir até a gordura nele. O cravo da Índia também é excelente para aliviar dores, principalmente se utilizamos o óleo dele. Aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer o óleo de cravo e todos os benefícios e todos os usos dele. Você pode usar ele topicamente e até ingerir, que não tem problema nenhum, principalmente se você fizer aí na sua casa. O cravo é frequentemente usado na aromaterapia para tratar vários distúrbios, dores de cabeça, enxaqueca, dores artríticas e até alguns sintomas da fibromialgia. Ele possui muitas propriedades medicinais e vários benefícios, desde combater doenças inflamatórias até o tratamento de acne. Essa especiaria pode ajudar muito a melhorar a nossa saúde e de várias formas, por isso é importante incluirmos ele no nosso dia a dia. Me fale aqui nos comentários onde você costuma utilizar o cravo e quais são as formas. Aqui eu utilizo muito ele no chá, faço uso do óleo do cravo também, que é maravilhoso. Coloquei oito cravos da Índia aqui na panela e acrescentei cerca de uma xícara e meia de água. A gente vai deixar ferver por oito minutinhos com a panela tampada. Já já eu volto para mostrar qual é o próximo passo. Então gente, meu chá já ferveu aqui, ele estava tampadinho, acabei de desligar e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a salsinha e colocar ela aqui dentro dessa peneira. E agora a gente vai despejar esse nosso chá aqui dentro sobre a salsinha. Tem que ser bastante chá para poder cobrir aqui a salsinha, mesmo que ela não esteja dentro da xícara. E agora a gente vai tampar com o pires e vamos deixar por uns dez minutinhos, tá bom? Pronto! Já se passou os dez minutinhos. E o nosso chá já está até na temperatura, que é agradável para mim. Se vocês quiserem mais frio, gostam deles mais friozinho ou mais quente, você deixa um pouquinho menos, tá bom? E o nosso chá está pronto para a gente beber. Eu não costumo adoçar sempre esse chá, mas adoço às vezes com uma colher de mel ou utilizo o açúcar de maçã, que dá um saborzinho a mais. Outra dica também legal é vocês baterem com uma maçã esse suco no liquidificador. Além de já adoçar ele, vai ficar um chá ainda mais grossinho e vai ser excelente. Tomo sempre à noite, um pouco antes de dormir. Se você tem o hábito de tomar chá antes de dormir, deixa aqui nos comentários quais você toma. E dê uma chance para esse chazinho aqui, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vai ficando o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos no Facebook. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e saiba que é um prazer ter vocês sempre aqui comigo. Até o próximo vídeo com mais uma dica valiosa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus